Não vem agora me dizendo que se arrependeu E pedindo pra voltar, o tempo que pediu pra pensar eu te dei E agora quer recomeçar, pois o tempo passou E agora, não quero seu amor, tô fora Fica mula, sai daqui, de fim, pode sair Quem mandou largar de mim, chora amor que eu morri Fica mula, sai daqui, de fim, pode sair Quem mandou largar de mim, chora amor que eu morri Não vem agora me dizendo que se arrependeu Me pedindo pra voltar, o tempo que pediu pra pensar eu te dei E agora quer recomeçar, pois o tempo passou E agora, não quero seu amor, tô fora Fica mula, sai daqui, de fim, pode sair Quem mandou largar de mim, chora amor que eu morri Fica mula, sai daqui, de fim, pode sair Quem mandou largar de mim, chora amor que eu morri Fica mula, sai daqui De fim, pode sair daqui, de fim, pode sair Quem mandou largar de mim, chora amor que eu morri Você não largou de mim, agora você fica mula Fica mula, sai daqui, de fim, pode sair daqui Fica mula, sai daqui, de fim, pode sair daqui